Olá pessoal, boa tarde! Tudo bem gente? Pessoal, notícia de última hora. Oh, oh, oh! Notícia urgente! Preste bem atenção pessoal. Pra você que ainda não aproveitou, Fábio, a nossa parceria com a CPFL, gente, você tá perdendo dinheiro. Tá perdendo desconto de montão. Pagando energia mais caro, Fábio. Perdendo desconto. Sabe por quê, gente? Nós temos um refrigerador aqui que chega a 50% de desconto, Fábio. Desconto de 50% pra você trocar a sua geladeira velha por uma geladeira novinha. É esse aqui, ó. O Samsung. Vamos virar aqui, ó. Pessoal, é o Samsung. Ó. Dá uma olhada nele. Inox. Trolls free. Ó, painel touch screen, aquele igual de celular pra você controlar a temperatura. Geladeira chique. Geladeira de novela. Pessoal, esse refrigerador, pode custar pra você, sabe por quanto, Fábio? Por apenas R$ 1.390, gente. Olha aí, Duga, é mais barato. Vem direita aí. R$ 1.300 e... R$ 1.390 é aquela taxinha de R$ 50,00 que é pra doar pras pessoas carentes aí. Entendi. R$ 1.390. Como que eu faço pra participar? Pra ganhar o desconto de 50%. Traz a conta de energia, gente. Nós calculamos um desconto na hora. 30% é garantido, Fábio. Ó, ouviram, pessoal? 30% é garantido. Tem uma geladeira velha na tua casa gastando muita energia. É a troca simples, chama. Você vai vir aqui, trazer a sua conta da CPFL, nós já vamos te garantir de cara um desconto de 30% pra você trocar aquela velhinha tua pra uma novinha dessa aqui, ó. Essa aqui, ó. Inox, Samsung, top de linha, grandona, próspera. Nós já vamos te garantir um desconto de 30% de casa. Aí nós vamos analisar a sua conta, aí teu desconto pode chegar até 50%. Ela pode ser por R$ 1.300, uns quebradinhos, R$ 1.300. Uma geladeira de R$ 2.700 vai ser por R$ 1.390. Gente, é só aqui, só aqui. Ninguém tem isso, nenhuma loja, da região as lojas do Magazine, só essa aqui que tem também, meu senhor Valendo. É exclusividade de Olímpia. É exclusividade de Olímpia. Não tem lugar nenhum. Geladeiras com até 50% de desconto. E parcelado, viu, gente? Pode parcelar no cartão de terceiro em 10 vezes. Pode dividir no nosso cartão o risco em até 24 vezes, gente. Não perde essa promoção. Pessoal, é muita oferta. Quer mais coisa bacana? Olha aí. Ó, pra dona de casa, uma lavadora de roupas, consul, 11 quilos. Lavadora de roupas, consul, cespinox, 11 quilos. Sabe quanto? 24 parcelas de 49,90. Menos de 50 reais por mês uma lavadora consul de 11 quilos. 1.199 a vista. 10 vezes 6 juros em qualquer cartão de crédito. 10,19. 6 juros em qualquer cartão. Ou em 24 vezes 6 juros no cartão Luísa, de 49,90. É a mais barata do Brasil. Douglas, tem celular top de linha barata? Toda a nossa linha aí. De 999. Tô, ó. Vamos falar primeiro dos iPhones. Toda a nossa linha iPhone em 24 vezes 100 juros. Todos os nossos smartphones, qualquer celular, em 18 vezes 100 juros no cartão Luísa. Fabinho especial, hoje nós temos esse super aparelho aqui, ó. Lançamento da LG K12, pessoal. É o K12 Plus, né Douglas? O K12+. 32 GB de memória, desbloqueio de digital. Resistente a impacto. Pessoal, super aparelho. De 999 por quanto? 599. Pásco, esse aparelhinho aqui, ó. 400 reais de desconto. Já compra e leva na hora, ó. 599 apenas. E é 32 GB. É o melhor preço da cidade. Gente. Não tem lugar nenhum. É o LG K12 Plus. É o top, é o plus. Resistente a impacto, tela grande, desbloqueio por digital. de 999 por 599, 10 de 59,90, Douglas. É isso aí, pessoal. Ó, Smart TV. Você que está querendo tocar de televisão. TV, ó. Smart TV, 58, Samsung. Quantos polegas, Douglas? 58. Gigante. Uma spletinha gigante, pessoal. Mais de mil reais de desconto. Sai por 2,999, 24,50. Douglas, vou melhorar aqui, Douglas. Vou ver aqui. Espera aí. Não dá para dar um descontinho. É pouca coisa, mas dá. No cartão Luísa dá para melhorar, né? Não, 2,999. Falei. 2,856. Tirar aí, mas... 2,856, 24 de 119 reais. Melhorou demais, hein, Paulo? 119 reais por mês, umas 58 polegadas, 4K Samsung. Tem oferta aí, Álvaro? Você está espiando, hein? Pneu. Paneu. 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 Rudier ou Continental. Duas marcas top de linha. Você compra 3, leva 4. Paga 3, leva 4. 1 sai na faixa, no Vasco. Combos a partir de 599 no Aro 13. Olha aí. 4 pneuzinhos Aro 13. 4 pneus Aro 13 Continental top de linha. Sabe quanto sai a unidade no combo levando os 4? Parar demais. R$ 149,90. R$ 18,00 sem juros. Gente, na concorrência aí é quase R$ 200,00 um pneu desse. E a primeira linha, não é remolde, não. É chique. Primeira linha. Ó, nós temos também o alinhamento, né? Para balanceamento, instalação do pneu. Dividir-me em 18 sem juros. Junto com o pneu e já sai com tudo certinho, né? Já faz a parcelinha pequenininha com tudo em cruz. Ô, Douglas, sabe outra oferta bacana? Tu ouviu o cliente falar, mas 58 é muito grande. Queria uma 50? Tem também. 50 polegadas 4K Samsung. Comprando no cartãozinho Magazine Luiza, cartão Luiza. R$ 2.099. 2.099, 24. O que é bom de cabeça aí, Douglas? 87? Oitenta e poucos reais. 87 reais, mais ou menos. 2.099. Dividido em 24 vezes. Você jura uma 50 polegadas 4K Samsung. Quer uma cama box? Queen Size. 1,58. Agora é a cama que dá para você rolar para os dois lados tranquilo. Coisa chique, gente. De 2.099 aí. 1.099. 1.099 é a cama. E o colchão, né? Só a cama de barulho, meu boxe Mais colchão de molas, 24 sem juros R$ 1.099, é oferta Ó, não podemos esquecer também, Fábio Você quer um celular assim, top Com bastante memória, 128 GB De memória, quantas GB? 128 128, é um dos celulares mais vendidos No mundo, ó Samsung A50, pessoal Câmera tripla 128 GB De memória, tela infinita Olha só o design desse aparelho Várias cores, desbloqueio De digital na tela já, o que tem de mais Moderno, Fábio, estava R$ 1.700, hoje R$ 1.399, ó, 18 vezes Sem juros, gente, o cartão, não tem como Perder, Fábio, pessoal, vamos lá Quer aproveitar? É hoje, amanhã No Magazine Luiza de Olímpia, amanhã Aberto até as 15 horas, até as 13 horas, e tá assim de oferta, gente Vem pra cá, vem Aproveitar, hein, pneus Leve 4 e pague 3 Do aro 13 ao aro 16, vem pro Magazine Luiza, vem ser feliz, vem Não tem nem E vem O que é? Não tem nem Não tem nem